O movimento Ocupa Tudo RS, que reúne estudantes de todo o Rio Grande do Sul, já contabiliza 128 escolas ocupadas. Os alunos reivindicam melhores condições de ensino e de infraestrutura para as instituições. Na capital, algumas escolas mantêm as aulas, mas outras aderiram à mobilização. O Colégio Protássio Alves, no bairro Azenha, continua ocupado. Os estudantes mantêm o cadeado no portão. A escola fechou uma semana sem aulas. Mesma situação no Júlio de Castilhos, no Santana. As salas de aula e até a sala dos professores do Julinho continuam ocupadas pelos alunos. Os poucos professores que não aderiram à greve têm autorização para ficar na escola, mas a paralisação também é total. Na escola técnica Parobé, no bairro Praia de Belas, houve confusão esta manhã e os alunos acabaram dispensados no turno. As aulas foram normais na semana passada, pois somente três dos 300 professores do quadro aderiram à greve. Mas hoje cedo, o portão estava fechado. Um grupo retirou o cadeado, entrou e houve confronto com estudantes que ocupavam o prédio central desde sexta-feira. Vidros ficaram quebrados. A Secretaria de Educação do Estado foi chamada e a Brigada Militar garantiu a saída dos ocupantes para a retomada das aulas à tarde. E na escola de ensino fundamental Anne Frank, no bairro Bonfim, as aulas foram normais. Como atende alunos do ensino fundamental, a escola não foi ocupada. Os cartazes estão prontos e em datas determinadas, alunos, pais e professores farão mobilização em frente à escola.